Onde Deus vence glória Que neste lugar já ouço barulho de glória Dentro da congregação Presença do Espírito Santo se envolva na glória Glorifica, irmão Glorifica Tem anjos voando, tem crente vencendo, inimigo perdendo Hoje é o dia que você vai receber Tem crente adorando, tem crente chorando Tem crente sorrindo, tem crente pulando Parece menino tremendo a unção de glória e poder Glorifica Hoje neste lugar Glorifica Tem anjos no altar Glorifica Hoje é o dia que Deus vai te usar Glorifica Hoje neste lugar Glorifica Tem anjos no altar Glorifica Hoje é o dia que Deus vai te usar O torno de Deus desce glória E faz a igreja orar É a glória que sobe É a glória que desce aqui neste lugar Já ouço barulho de glória Dentro da congregação Presença do Espírito Santo se envolva na glória Glorifica 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 Tem anjos voando, tem crente vencendo, inimigo perdendo Hoje é o dia que você vai receber Tem crente adorando, tem crente chorando Tem crente sorrindo, tem crente pulando Parece menino tremendo a unção de glória e poder Glorifica Glorifica Hoje neste lugar Glorifica Tem anjos no altar Glorifica Hoje é o dia que Deus vai te usar Glorifica Hoje neste lugar Glorifica Tem anjos no altar Glorifica Hoje é o dia que Deus vai te usar Deus vai te usar Obrigado.